Por que que você tá falando que é muito óbvio que sou eu, mano, tá ligado? Mano, contando que a água fique do meu lado aqui, eu não vou morrer, tá ligado? Então tá tranquilo, pode falar. É por isso que eu tô do seu lado, que eu não quero morrer também, não. Os caras, velho! É, é muito óbvio que é ele, tá ligado? É muito óbvio, tá ligado? Por que, velho? Por que? Não, 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 por que? Por que será, Heitor? Por que será, né, mano? Por que, tá ligado? Por que será, né? A filha da puta!